Melhor que isso é impossível. Melhor que isso é impossível. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ô voz de galinha, para de caô, tu é um merda, tu só tem gorô. Bota no alto, bota no alto e me corta. Eu sou exícito. Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Bom, hoje a gente tá trazendo aqui mais uma parte do Experimentando. Já experimentei um ovo de páscoa do Outback. E agora a gente vai experimentar o que? Comida japonesa. Pela primeira vez a gente vai comer comida japonesa. Eita, que nojo. Ó, esse aqui foi o combo que a gente pediu. A gente não sabe o nome de nada, mas vocês vão saber qual que é. Pra você ter noção, eu não sei nem o nome de combo... Como é que é o nome disso aqui? Pra mim vai palito, é palito. Esse aqui é o molho... Esse aqui é o nome... É o shoyu. Esse aqui é o molho shoyu. Bom... E aí a gente tem que trazer gato, porque se não souber com aquilo... Eu vou comer de gato. Isso aqui, eu vou... No céu, olha isso aqui. Eu não sei nem usar isso aqui, meu Deus do céu. Aproveita pra seguir eu e a Graziela lá no Instagram. Pra vocês ficarem por dentro de tudo que a gente posta lá. E tudo sobre a nossa vida e sobre o canal também. Então, é sempre bom seguir a Graziela lá. Porque a gente sempre tá atualizando vocês. Isso deve ser mó ruim, né? É verdade. Vamos lá. Eu vou tentar comer com isso aqui. Será que vai no qual primeiro? Vamos ver esse aqui? Vou ajudar o rosto. Ah, mulher. Vou pegar, pô. Peguei! Peguei! Esse aqui é esse? Esse aqui não pode molhar, não. Esse aqui é tirado. Pode molhar. Eu não sei. Seja o que Deus quiser. Amém. Esse arrozinho aqui, ó. Esse arrozinho foi o que eu comi agora. Eu, tipo, eu não achei ele ruim. Ele até que é bom. Ele até é bom. Mas é uma coisa que eu não comeria direto. Eu comeria ele normal. Porém, eu não comeria ele direto. Porque tem a... Mas ele é bom. Não é tão bom, não. Eu comi o frito. Eu comi que você tem um negócio aí. É que só é diferente. Esse aqui é um. Esse aqui é outro, ó. O arrozinho é gostoso. O arrozinho é gostoso, realmente. O arrozinho é delicioso. Não vou comer tudo isso aqui, não. Deixa eu experimentar. Caralho. Você quer tentar usar isso aqui? Não. Você passou ele nesse molho? É. Esse é desse. Ai, meu Deus. Tá desmontando. Vai que vai. É delicioso isso aí. Eu vou pegar. Isso aí é pior que isso aqui? Isso aí é pior? Isso aí é melhor. Sério? Eu não sei nem o nome disso aqui que a gente tá comendo. Eu não sei o nome de nada. Você sabe o que eu tô comendo. Esse aqui é um pouco melhor. É. Qual é o que é melhor? De uma vez melhor. Esse aqui é melhor gostoso. Come esse aqui. Na minha opinião, antes que a cabine não dê pra gente falar... É só um peixinho cru. Pode comer. Na minha opinião, antes que a gente coma... E não dê tempo de falar... Isso aqui... Eu não sei o nome disso aqui. Mas vocês estão vendo. Isso aqui... É melhor que isso aqui. Cai não. Que é frito, sei lá. É uma... Tem um gostinho mais gostosinho. Sei lá. É uma coisa muito boa. Melhor que o... Até que o arrozinho. Eu comeria mais esse aqui do que o arrozinho. Não sei se vocês entenderam o que eu falei, mas beleza. Come esse aqui. Esse aqui. Eu não sei se esse molho aqui deu um... Sabe? O que é isso aqui que eles botaram aqui? Salada? Ah, eu tô craque! Mas isso aí, ó, sabe? Isso aqui não tem gosto bom não, mano. Vou deixar isso aqui por último. Agora eu vou pegar o temaki. Isso aqui, mas eu sei o que é temaki. Já comeu? Vou no arrozinho. De novo. Ô, eu tô manjando pra que isso aqui? Só deixa eu falar. Ó, aprende. Isso aqui eu aprendi lá no... Lá na oficina do mestre Shaolin. Nossa, meu arroz só encharcar ali, velho. Mas é que tá mal salgadão. Lá no professor mestre Shaolin. Aprendi a pegar assim. Gostoso. Mas o meu preferido ainda é o frito. Nenhum do meu preferido. É ruim? Não. Rui não? Tô com medo. Você fez uma cara... Você fez uma cara... Eu não gosto de preto que é assim. É algo, você sabia? Eu nem sei se isso aqui é comigo. Mas eu vejo o pessoal comendo e... Cordo, querido. Isso aqui aparenta... Cai. Isso aqui parece... Não gostei. Gostou, não? Não, companheira. Nem mudei esses de novo. Deixar aqui do lado. Daqui a pouco eu crio coragem pra comer. Vai comer mais ou mais ou mais ou mais? Mais nenhum. Eu vou comer o fritinho. Eu gostei, mano. Você não gosta. O fritinho eu achei delicioso. Esse aqui eu recomendo. Esse aqui é delicioso. É gostoso, amor. O fritinho... O frito é delicioso. Não fui tanto com a cara de... Desses daqui que a gente pediu, não. Mas... Ah, o que eu gostei foi o arrozinho que estava aqui do canto. Que eu não sei. Acho que era o arroz com salmão. Esse aqui, né? Ele deve ser salmão. Esse aqui é outra coisa, ó. No segundo lugar vem o... Esse aqui. Frito. E depois vem esse. Esse aqui eu não comi. Nem quero comer. Ó. Tem mais variedades de comida japonesa. E a gente vai ver se a gente traz pra vocês. Porque aqui... É uma variedade muito pouca. Tinha... Que isso aí? Aqui tinha uma variedade muito pouca de comida japonesa. Porém, teve um aqui que eu gostei. Que foi o frito. Eu achei bom. Mas eu não comeria toda hora. Mas eu comeria bastante. Não sei se todo mundo fala. Mas eu gosto de falar. A primeira vez que você for comer comida japonesa, sempre pega o frito. Porque o frito é mais gostoso. Aí esse frito aqui, ó. As pessoas falam que eu peguei. Sempre assim, ó. Fritinho. Eu gostei do frito. Mas aí a gente vai ver se a gente traz mais... Mais variedades de comida japonesa pra vocês. Mano, esse vídeo aqui... Eu peço até desculpa. Porque foi uma cena de horrores. É uma cara assim. Uma cena de horrores mesmo. Porque com cara de nojo do começo ao fim do vídeo. Ainda tô até agora. É pra esse negócio que eu tô com medo. Mas é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curte. Comenta e compartilha, ó. Ó o que que sobrou. Posso ser que ainda tente comer isso aqui. Posso ser que eu grave stories lá no meu Instagram. Então, gostaram do vídeo? Já curte, comenta e compartilha. Ah, você falou que vai ser muito ao verde. Pode ser muito ao verde. Porque todo mundo quer ver se é muito ao verde, vai. E você? Não, não gostei. Quero saber. Que é esse verde aqui, vai. Vamos ver. Nossa, tem um cheiro ruim. Eu não vou comer isso aqui. Cheira. Não, só cheira. Deixa aí nos comentários. O que que é isso aqui? Isso aqui eu não como, não. Oxi. Coronavírus. Coronavírus. Coronavírus lá desse país. Você acha que eu vou comer isso aqui? Vai lá saber se tem uma coisa. Tá, gente. Acabou o vídeo.